Olá, bom dia, eu sou Thaisa Dias e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 8 de novembro. E vamos agora ao Palácio do Planalto falar com o repórter Ney Pereira. Ele traz informações sobre a agenda do presidente Michel Temer. Olá, Ney, bom dia para você. Bom dia, Thaisa, bom dia a todos. Olha, Thaisa, o presidente Michel Temer tem uma série de compromissos oficiais nesta quarta-feira. Daqui a pouco, às nove e meia da manhã, ele recebe o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, e os deputados Arthur Maia e Carlos Marum. À tarde, às três horas, o presidente recebe o deputado Carlos Marum, que vai estar acompanhado de prefeitos do estado do Mato Grosso do Sul. Em seguida, às três e meia da tarde, a reunião será com o deputado Baleia Rossi, que é líder do PMDB na Câmara. Ele vai estar acompanhado do diretor-geral do Hospital do Câncer de Barretos, no estado de São Paulo, Henrique Prata. Às quatro e meia da tarde, Michel Temer recebe o governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, e deputados da bancada Gaúcha. Já às cinco e meia da tarde, o presidente tem um encontro com o governador de Sergipe, Jackson Barreto. Todos esses compromissos serão aqui mesmo, no Palácio do Planalto. Mudando de assunto agora, Thais, o presidente Michel Temer sancionou uma lei que institui a campanha nacional de prevenção ao HIV AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis. A campanha será feita anualmente durante o mês de dezembro e vai se chamar Dezembro Vermelho. O foco será na prevenção, assistência e promoção de direitos humanos de pessoas que vivem com HIV AIDS. A exemplo do que ocorre com o Outubro Rosa, que mobiliza a sociedade para combater o câncer de mama nas mulheres, e o Novembro Azul, para combater o câncer de próstata nos homens, a campanha terá iluminação de prédios públicos na cor vermelha, realização de palestras e atividades educativas, além de veiculação de campanhas na mídia. A lei já entrou em vigor a partir de hoje com a publicação no Diário Oficial da União e, portanto, já teremos a primeira edição da campanha no mês que vem. É uma iniciativa importante, né, Thais, já que os dados do Ministério da Saúde indicam que, nos últimos cinco anos, o Brasil registrou uma média de 41 mil novos casos de AIDS por ano. Volto com você no estúdio. Muito obrigada, Ney, pelas informações. Com certeza, uma iniciativa muito importante mesmo. Em reunião com senadores, nesta terça-feira à noite, o presidente Michel Temer ressaltou a necessidade de avanço das reformas, incluindo as mudanças na Previdência, e destacou os sinais positivos da economia. Líderes da base aliada do governo no Senado participaram de reunião com o presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. Para os senadores, Michel Temer disse que é preciso continuar com a agenda de reformas importantes para o país, e citou a simplificação tributária, matéria que o governo pretende encaminhar para o Congresso. Nós precisamos muito de prosseguir nas reformas. Eu quero, depois disso, fazer uma simplificação tributária. Eu já não falo tanto em reforma tributária, porque tantas vezes falamos em reforma tributária que o vocábulo, a expressão fica um pouco gasta. Mas se nós conseguirmos uma simplificação tributária, uma espécie de desburocratização tributária, que eu estou pedindo para trabalharem nisso, e naturalmente os senadores têm projetos lá, têm estudos, têm debates sobre esse tema. Se nós conseguirmos, além disso, ainda fazermos a simplificação tributária, nós teremos praticamente fechado um ciclo de reformas importante para o nosso país. Assim como aconteceu na reunião com os líderes da base na Câmara dos Deputados, na segunda-feira, Temer manifestou gratidão aos congressistas e ressaltou que, sem o apoio do Congresso Nacional, não teria aprovado propostas importantes. O presidente fez questão de apontar a melhora de índices na economia e disse que o Brasil saiu de uma forte recessão e voltou a crescer, gerando empregos. Não fosse o apoio do Congresso, volto a dizer, não teríamos esses índices extraordinariamente positivos que temos aqui. Eu ressalto, dentre tantos, um deles, que é a questão dos ocupados, daqueles que ou têm carteira assinada ou não tendo carteira assinada, têm emprego informal ou, se não têm emprego informal, retomaram uma atividade. E retomaram a atividade, exato e precisamente, em função da abertura de crédito que nós fizemos, microcrédito para microempresa, pequena empresa, etc., etc., no BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, etc. E, com isso, nós obtivemos, só neste último trimestre, ocupação para 1 milhão e 40 mil pessoas. Não é isso? 1 milhão e 40 mil pessoas neste trimestre, a significar que a economia tomou rumo. Além da simplificação tributária, o governo também defende a reforma da Previdência. Pelas redes sociais, Temer disse que é fundamental para o país que a reforma seja aprovada. A reforma da Previdência que dê oportunidades iguais para todos, ou seja, uma Previdência igual para todos os brasileiros, sem privilégios. Nós apenas estamos cortando privilégios. E também estamos fazendo um esforço para que, hoje e no futuro, os aposentados possam receber suas pensões, aqueles que vierem a aposentar-se também possam receber suas pensões e tenham absoluta convicção. Eu quero transmitir a ideia de que toda a minha energia está voltada para concluir a reforma da Previdência. E o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, também usou as redes sociais para avisar que o governo vai insistir na reforma da Previdência. O Brasil precisa, é indispensável uma reforma da Previdência. Nós vamos insistir com as nossas lideranças, vamos insistir com os nossos parlamentares. Nós necessitamos, indubitavelmente, de uma reforma da Previdência. Não podemos entrar em 2019 sem a reforma da Previdência. Empresas que, em vez de competir, se apoiam para crescer. Este é o comportamento de quase 300 mil empreendimentos no Brasil, que se organizam em arranjos produtivos locais. Eles já são responsáveis por 3 milhões de postos de trabalho e estão reunidos com outros setores da sociedade, com o governo federal, para debater novas políticas públicas e crescer mais. A globalização integrou os mercados e aumentou a velocidade de circulação dos produtos. Na prática, a competição pelos consumidores se tornou planetária e obrigou a adaptação das empresas. Uma saída foi a criação dos APLs, os arranjos produtivos locais. São aglomerações de empresas localizadas em um território, que mantém com uma especialização produtiva e que mantém uma articulação e um vínculo de cooperação, aprendizagem, inovação entre as empresas e instituições públicas e privadas. São 677 arranjos produtivos locais no Brasil. Empregam 3 milhões de trabalhadores e envolvem 59 setores produtivos, somando 292 mil empresas. As áreas aeroespacial e de tecnologia da informação estão entre as mais representativas entre os APLs brasileiros. Marcelo Nunes é gestor de dois deles em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Ambos se capacitaram para enfrentar o mercado global. Ele fala do processo de internacionalização do setor aeroespacial. A Embraer tem um papel como empresa âncora do arranjo produtivo muito forte porque a capacitação, a exigência na certificação das empresas sempre foi muito grande. Isso favoreceu que as empresas ganhassem musculatura e conseguissem alcançar outros mercados. O Brasil tem uma política de incentivo aos APLs com 33 instituições públicas e privadas e 27 núcleos estaduais. Além do apoio financeiro, as ações envolvem uma conferência nacional sobre o tema, realizada a cada dois anos. A oitava Conferência Brasileira de Arranjos Produtivos Locais tem como tema o aumento da competitividade das empresas brasileiras, tanto no mercado interno quanto no exterior. São três dias de discussões que devem envolver cerca de mil especialistas. São acadêmicos, gestores de arranjos produtivos, agentes financeiros e representantes da sociedade civil e do governo. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços participou da abertura do encontro e falou do apoio do governo aos arranjos produtivos locais. Nós concluiremos um programa do ministério até o final deste ano, que lançamos no ano passado, chamado Brasil Mais Produtivo. Ele até o final deste ano atenderá 3 mil empresas que estão instaladas preferencialmente em arranjos produtivos locais e houve um investimento desse projeto de 50 milhões de reais. Daqui a pouco, às 10 horas, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, anuncia um edital para a informatização das unidades básicas de saúde. A medida viabiliza a adesão de todos os municípios ao prontuário eletrônico e a integração nacional de dados da atenção básica. Mais informações nos nossos boletins de hora em hora. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri